Bom, me coube iniciar essa fala agora à tarde e basicamente eu vou comentar um pouco sobre o que é a FINEP. Muitos de vocês já conhecem a FINEP, mas vou fazer uma breve apresentação sobre a FINEP, seus objetivos, instrumentos, e depois eu creio que me seguem os diretores que aí sim darão uma explanação mais alongada sobre os programas e a forma de atuação da FINEP. Então, a FINEP é uma empresa pública, nós fomos criados há exatamente 50 anos, há poucos dias atrás comemoramos os nossos 50 anos lá no Rio de Janeiro. Poucos anos depois, dois anos depois, nos transformamos em secretaria executiva do FNDCT. O objetivo principal da FINEP, o objetivo dela é atuar em toda a cadeia do conhecimento, apoiando a pesquisa, apoiando a inovação, sempre evidentemente com foco em ações estratégicas e sempre pensando no processo de desenvolvimento do nosso país. A nossa missão, evidentemente, é de promover o desenvolvimento do país por meio do apoio, do fomento público, a pesquisa, a inovação, a ciência, e apoiando, nesse caso, as instituições de pesquisa, as universidades e as empresas de uma maneira geral. Para desenvolver esse papel, a FINEP tem uma estrutura relativamente simples. Nós temos hoje na empresa, além da Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo, que nos orienta, que nos apoia, nos ajuda na definição de prioridades e de estratégias. Temos, então, a presidência, o doutor Marcos, Sintra. Temos cinco diretorias, uma diretoria de gestão, formada, que é coordenada pelo doutor Renes, uma diretoria financeira, pelo doutor Ronaldo, aqui presente, uma diretoria de desenvolvimento científico e tecnológico, doutor Vanderlei, e duas diretorias de inovação, doutor Girão e doutor Vitor Odorci, que ocupam essas duas diretorias. E, abaixo dessas diretorias, as diversas unidades que tocam o dia a dia da empresa, digamos assim, superintendências e departamentos que são responsáveis pela execução. A atuação da FINEP, evidentemente, ela é orientada pelas políticas de Estado, pelas políticas de governo. Então, nós procuramos, evidentemente, organizar toda a nossa atuação em articulação. Somos pautados pela Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e orientamos a nossa atuação, temos a nossa atuação orientada a partir das determinações e diretrizes emanadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações. Agora ficou o nome cumprido, né? E, ao mesmo tempo, buscamos sempre uma articulação com os demais parceiros, os demais ministérios, as demais agências, que atuam não apenas no âmbito federal, mas também no âmbito estadual. Então, temos, por exemplo, na área de saúde, a nossa atuação é fortemente organizada e pautada pelas políticas que são definidas pelo Ministério da Saúde para pesquisa nessa área e assim por diante. Por exemplo, na área de petróleo e gás, em que nós tivemos, temos e tivemos uma atuação forte nessa área, sempre procuramos fazer isso em articulação com a Petrobras, com a ANP e com os organismos que atuam nessa área apenas para citar algumas das nossas, da nossa forma de atuação. Procuramos também nessa articulação, buscar, evidentemente, uma articulação com os organismos estaduais, com os organismos regionais, de maneira a aumentar a nossa cavaliaridade e buscar também a formação de uma agenda que atenda não apenas às necessidades nacionais, mas que olhe também nas questões regionais, nas questões estaduais, que, de uma certa maneira, procuram orientar o nosso dia a dia. O nosso, digamos assim, o nosso grande, quer dizer, o nosso papel central, eu acho que na nossa atuação, é ampliar, quer dizer, fazer com que os investimentos em pesquisa, em inovação, alcancem todo o país. Quer dizer, então há dois grandes objetivos aqui, um primeiro objetivo que é de ampliação dos investimentos, é fazer com que esses investimentos em pesquisa atendam, atinjam um grupo considerável de empresas e de instituições de pesquisas dentro do nosso país, mas, ao mesmo tempo, fazer com que o investimento de outras agências, de outras organizações, e, sobretudo, o investimento que é realizado pelas instituições privadas, sejam alavancados. Então, buscamos também aí uma maior eficácia na nossa atuação, de maneira que, no conjunto, toda a sociedade possa aí se beneficiar. Para a nossa atuação, para o desenvolvimento da nossa atuação, a FINEP, ela dispõe de um conjunto relativamente amplo de instrumentos. Quando a gente olha a FINEP de, talvez, 15 anos atrás, a gente encontraria uma FINEP que tinha recursos não reembolsáveis para a instituição de pesquisa e tinha recursos de crédito para a empresa. Então, de lá para cá, eu acho que nesse, sobretudo a partir do final dos anos 90, começo de 2000, houve uma diversificação bastante significativa dos instrumentos para apoio à pesquisa e inovação, começando, evidentemente, com aquilo que vem da nossa tradição, praticamente do início da nossa atuação, que são os recursos não reembolsáveis para as ICTs, para as universidades e institutos de pesquisa. Recursos reembolsáveis para a empresa e esse recurso, ele é repassado, normalmente, em condições vantajosas e subsidiadas. Uma boa parte dos projetos contam com taxa de juros subsidiadas e com prazos longos, tanto de carência quanto de amortização. nos últimos anos, nesses últimos 10, 15 anos, passamos a operar também recursos de subvenção econômica, que foi um instrumento que foi possível a partir da lei da inovação, em 2004, e temos duas operações, duas modalidades de participação em empresas. Uma modalidade por meio de fundos de investimento, hoje nós temos cerca de 33 ou 35 fundos investidos em uma coisa da ordem de 150, 140, 150 empresas investidas por meio desses fundos. É uma modalidade muito interessante que permite, primeiro, compartilhamento da gestão, compartilhamento da governança desses investimentos e, sobretudo, permite parcerias, evidentemente, e permite alavancar mais recursos. Com menos dinheiro se consegue ampliar os investimentos que vão, sobretudo, para essas empresas nascentes, para essas startups. Temos ainda uma modalidade de investimento direto que é uma modalidade mais recente, uma modalidade que nós, podemos dizer, temos operado quase que de uma forma ainda experimental, temos poucas empresas investidas. Aqui, o que eu acho que é importante comentar é que uma parcela desses instrumentos, nós procuramos operar, dentro dessa lógica que estamos discutindo nesse evento, nós procuramos operar de forma em parceria com instituições estaduais e instituições regionais. E aqui, cabe comentar alguns exemplos de parcerias que fizemos, então, com bancos de desenvolvimento, agências de fomento, por exemplo, para o repasse de recursos reembolsáveis para a empresa. O Marcelo está aqui presente, é o gerente desse programa, temos hoje uma atuação, foi objeto, inclusive, do acordo que acabamos de firmar aqui com o Banco de Brasília, que é exatamente o que? Trazer o crédito para um conjunto maior de empresas, sobretudo, para empresas de menor porte que dificilmente nos encontrariam, teriam acesso a um canal direto. Tivemos também uma excelente experiência de repasse de recursos de subvenção em parceria com as fundações de Amparo à Pesquisa, temos atualmente em vigor o programa Tecnova e tivemos no passado ainda vigente em alguns estados que foi o programa PAP, que é uma modalidade muito similar apenas com algumas modificações. Então, eu queria aqui destacar o papel muito importante das agências estaduais, das agências de fomento regionais e estaduais, sejam elas bancos ou sejam fundações de Amparo à Pesquisa, para essa agenda regional e para a implementação desses instrumentos financeiros que são operados pela FINEP. Esse conjunto de instrumentos que a FINEP opera, de uma certa maneira, o que procuramos com isso é dispor de instrumentos que permitam atuar em toda a cadeia, ou seja, que permita a gente apoiar um projeto de pesquisa básica que permita evidentemente, portanto, quer dizer, dispor de instrumentos que permitam atender as organizações em função das suas características, do seu grau, do seu estágio de maturidade e em função da própria natureza dos projetos que elas estão, vamos dizer, de uma certa maneira engajadas. Então, como eu comentei, você tem desde recursos não reembolsáveis para infraestrutura de pesquisa ou para pesquisa básica ou para pesquisa aplicada nas ICTs, até crédito, por exemplo, para empresas que hoje já dispõem de uma situação consolidada, que possuem um rate de crédito que seja razoável para poder tomar um financiamento reembolsável e que tenham condições de atender todos os requisitos de garantir crédito. Agora, nesse meio, nós temos, por exemplo, subvenção econômica para projetos de maior risco e, sobretudo, de maior incerteza tecnológica. Nós temos instrumentos de investimento, como nós comentamos, que permite a entrada no mercado de capitais, a preparação para o mercado de capitais, permite também uma forma de crescimento das empresas, além de outras modalidades. O que aqui também é importante a gente mencionar é que, claro, esse conjunto de instrumentos que foram aqui mencionados, eles são desenvolvidos com recursos de diferentes fontes. A principal fonte operada pela FINEP, além dos recursos próprios que ela dispõe, que ela, enfim, que dispõe no seu capital, é o FNDCT, do qual ela é a secretaria executiva e é, provavelmente, o seu principal agente financeiro. Então, os recursos do FNDCT permitem apoiar a modalidade de crédito para as empresas, permite também apoiar a modalidade de investimento, sobretudo, a modalidade de participação através de fundos de investimento. Toda parte de convênios e termos de cooperação é o FNDCT, a nossa principal fonte, temos alguma coisa de FUNTEL, aí, algum recurso desenvolvido em parceria com outros ministérios, e recursos de subvenção que são eminentemente apenas recursos do FNDCT. Então, agora, não posso deixar de mencionar, vi presente aqui o doutor Luiz, aqui presente, por exemplo, que foi um grande, tem sido um grande parceiro, sobretudo, na questão de repasse de recursos do FAT para o financiamento de micro e pequenas empresas de pequeno porte, empresas de menor porte, em que o FAT tem sido um parceiro de longa data no repasse de recursos para esses programas de inovação e empresas desse porte. Contamos também nesse instrumento de crédito com recursos do FUNTEL e alguma coisa de recursos próprios, como eu já havia mencionado. Eu queria, tem um, esse gráfico aqui, esse gráfico, ele mostra um pouco a evolução. Tem um monte de coisinha escrita, mas eu explico o que está, o que se pretende dizer com isso. Se a gente pegasse também o gráfico do crédito, dos recursos reembolsáveis da FINEP, provavelmente a gente veria uma trajetória muito próxima a essa. Um pouco diferente, mas eu diria que o que a gente encontraria seriam dois momentos, dois grandes momentos aí na história da FINEP. Mas, fundamentalmente, eu acho que esse gráfico ajuda, esse é o gráfico de desembolso de recursos do FNDCT, mas ele é um gráfico também que eu acho que ajuda a entender os diferentes desafios e momentos da história, vamos dizer, mais recente aqui da FINEP. Então, nós temos aqui, num primeiro momento, um grande desafio que estou falando aí, então, final dos anos 60 e anos 70 até começo dos anos 80, que é um momento, basicamente, de formação, de expansão, não só da pós, de todo o sistema nacional de ciência e tecnologia do país, com a formação das pós-graduações, com a formação dos grupos de pesquisas, com a consolidação de todo o sistema de pesquisa do país. Então, esse é um momento muito forte, o FNDCT teve uma importância marcante nesse caso, muitas das organizações que hoje aparecem como instituições de ponta na pesquisa, contaram nesse período não apenas com recurso para financiar a sua pesquisa, mas contaram com recurso incluído para o pagamento da sua folha de pagamento. O FRJ teve nesse momento grupos inteiros de pesquisas que eram custeados, a PUC e uma série de outras organizações. Um conjunto importante de empresas de engenharia que hoje, enfim, passam por uma situação bastante crítica, mas uma parcela considerável das empresas de engenharia foram financiadas pela FINEP durante esse período, foi um período de formação de grandes empresas de engenharia, formação da engenharia consultiva no Brasil obedece a esse mesmo período. E foi também o início dos primeiros grandes projetos de desenvolvimento tecnológico em empresas nacionais. A parceria com o Embraer vem desse período, a parceria com a WEG, de um conjunto ou outro grande de empresas que hoje são líderes não apenas no Brasil, mas são empresas que têm hoje projeção internacional. O período seguinte que a gente vislumbra, que é onde vemos aquele enorme vale é o final dos anos 80 e toda praticamente a década de 90 que a gente considera um período de grande crise, de grande estagnação. É um período que praticamente não havia recursos para pesquisa. Eu lembro que ao final dos anos 90 o FNDCT contava com uma dotação da ordem de 30 milhões de reais. Esse era o dinheiro que dispunha no FNDCT para financiar toda a pesquisa que tinha que ser coberta com recursos do FNDCT. Ao final dos anos 90 97 exatamente é aprovada a lei que regula as atividades na área de petróleo e gás e no bojo dessa lei surge a ideia da criação de um fundo de pesquisa na área de petróleo e gás. Esse fundo de uma certa maneira serve como modelo para a criação de um conjunto grande de outros fundos que aqui apresento o professor Jailson que é companheiro nosso dessa luta desde então. O professor Jailson acho que foi um dos primeiros membros do CT Petro participou da estruturação do comitê gestor de todas as primeiras ações que fizemos com recursos do CT Petro o professor Jailson já representando a comunidade científica estava lá presente. Então o CT Petro ele serviu de referência para a criação de um conjunto de outros 15 fundos setoriais e dois fundos transversais que é o que a gente chama do fundo verde-amarelo do fundo de infraestrutura que foram criados de uma certa maneira a semelhança do modelo do CT Petro e esse foi um modelo muito bem sucedido do ponto de vista de carrear recursos para a área de ciência e tecnologia eu acho também um modelo muito importante do ponto de vista no bojo dessa discussão toda uma discussão sobre a necessidade de um novo marco regulatório então há uma discussão primeiro com a criação dos fundos se estabelece uma governança compartilhada entre governo academia e empresas ao mesmo tempo há uma discussão sobre instrumentos temos a lei da inovação aprovada em 2004 com um conjunto de medidas que foram agora recentemente revisitadas com a discussão do marco legal de ciência e tecnologia mas ali na lei da inovação apenas para citar um exemplo foi aprovada a possibilidade de uso de recursos de subvenção econômica para apoiar projetos de alto risco e de alta incerteza quando desenvolvido por empresas então esse foi um período talvez eu acho que o que o melhor expressa para além do aumento da dotação de recursos da variedade de instrumentos que foram criados de um novo marco legal eu acho que sobretudo o que marca muito esse período que a gente verifica a partir portanto do início do final de 90 sobretudo a década de 2000 em diante é que a pesquisa e a inovação ela entra na agenda nacional ela faz passa a fazer parte da agenda nacional como um componente importante para o processo de desenvolvimento econômico social do país então acho que isso é o que mais marca esse período nós temos evidentemente uma flecha apontando para baixo ali a partir de 2014 que é enfim o caos fiscal em que estamos mergulhados nesse momento que a gente enfim por tudo que foi dito pelas próprias palavras do ministro que a gente espera que seja uma etapa vamos dizer temporária de toda maneira há ganhos por todo esse período e é isso é em cima disso que a gente precisa trabalhar quais são os para terminar antes de terminar a minha fala quais são portanto hoje os principais desafios que pautam a atuação da FINEC primeiro eu acho que é assegurar a contínua modernização da infraestrutura de ciência e tecnologia do país não adianta a gente apoiar um grande projeto de microscopia eletrônica se a gente não tem condição depois de manter aquele laboratório up to date com a melhor tecnologia com as melhores condições de desenvolver pesquisa nessa área nós temos inúmeros projetos de infraestrutura o fundo CT Infra desde 2001 vem aportando recursos para a modernização e para a ampliação da infraestrutura mas não é só apenas o fundo CT Infra dentro do FNDCT também outras fontes de recursos recursos por exemplo do petróleo viabilizaram o desenvolvimento de uma infraestrutura espetacular de pesquisa dentro do país então isso é claramente é um desafio de como manter moderna e atualizada essa infraestrutura o segundo é o segundo ponto extremamente importante é continuar apoiando as instituições de pesquisa brasileira a participar dos desafios que se apresentam para a ciência e para a inovação no Brasil como é que o Brasil se mantém nessa corrida tecnológica como é que o Brasil continua sendo um país de ponta na área científica como é que o Brasil por exemplo poderá participar de toda essa discussão que está acontecendo na área da indústria 4.0 enfim um conjunto de outros desafios se colocam para a sociedade brasileira como um todo terceiro desafio que é o da aproximação dos atores que atuam na área de ciência e tecnologia as universidades os institutos e as empresas eu acho que a FINEP tem aí um papel importante de buscar essa aproximação de fomentar essa aproximação nosso presidente acabou de comentar aqui sobre o programa Conecta que tem como principal objetivo exatamente essa maior aproximação entre as instituições de pesquisas e as empresas a ideia é da gente continuar incentivando atividades contínuas de pesquisa e desenvolvimento nas empresas quando a gente olha os números da Pintec o número de empresas que declaram inovar de forma permanente ainda é muito baixo o número de empresas que contam com financiamento embora tenha havido avanços o número de empresas que o fazem de forma permanente que incorporaram isso na sua estratégia ainda é baixo e o número de empresas que contam com incentivo público para isso também é baixo então é esse que eu acho que a gente precisa perseguir ter um número maior de empresas usando a pesquisa usando a inovação como base para a sua competitividade como base para o seu processo de desenvolvimento isso tem a ver com elevar a competitividade das empresas brasileiras isso tem a ver com apoiar a entrada dessas empresas inovadoras em novos mercados seja a nível regional a nível nacional ou a nível global como a gente como a gente identifica em algumas poucas empresas também queremos aqui evidentemente estimular a participação do capital privado na inovação ou seja aumentar o investimento privado e inovação isso serve tanto para as empresas que já investem mas servem também para as instituições financeiras que venham que possam carrear seus recursos para esse tipo de atividade e por último evidentemente promover que isso tudo seja feito dentro de um padrão de sustentabilidade que é o que todos desejamos aqui para o Bahia então com isso eu encerro a minha fala e agradeço a atenção de todos obrigado e boa tarde a todos a todas cumprimento as autoridades cumprimentando nosso presidente Marcos Sintra cumprimento os secretários do ministro presente o diretor da FINEP nosso parceiro antigo parceiro da Softex por bem também já passei por lá por essa entidade que valoriza o nosso setor de software do país eu vou falar rápidas palavras sobre o que os projetos que são desenvolvidos na diretoria da inovação da FINEP como o nome já diz quer dizer a diretoria da inovação trata não só dos projetos de crédito as empresas inovadoras mas também das subvenções que ultimamente andam não andam muito quer dizer populares não temos feito subvenção que são recursos não reembolsáveis para as empresas os nossos projetos atuais eles estão obviamente mais focados no crédito o presidente já falou alguns alguns projetos que são importantes na FINEP hoje como o Startup que também a nossa diretoria faz parte fazendo análise posteriormente também o acompanhamento é um projeto que se iniciou na diretoria financeira na área de investimentos mas e também a nossa diretoria trata dos temas de TI energia engenharia os setores mais técnicos e a outra direita de inovação acho que o Victor vai falar também trata dos temas mais de educação e agronegócio e técnico e etc mas o que eu queria falar rapidamente de um programa que nós lançamos recentemente que é o programa Telecom porque ele é emblemático porque pela primeira vez a FINEP financia a demanda da inovação normalmente nós financiamos as equipes de P&D das empresas que desenvolvem projetos inovadores isso aliás é o que justifica exatamente o subsídio dos juros e das carências que nós oferecemos à sociedade brasileira as empresas do país são incentivos aos projetos inovadores que realmente são aqueles que mais geram riqueza na sociedade buderna que é a sociedade do conhecimento então esse projeto Telecom pela primeira vez nós olhamos para o outro lado da vitrine aquelas pessoas que adquirem produtos inovadores no caso da Telecom o que aconteceu nós verificamos que a maior parte das empresas ligadas a esse segmento elas estavam transformando seus recursos que deveriam ser aplicados em pesquisa e desenvolvimento em capital de giro ou seja elas também estavam sendo afetadas fortemente pela crise então nós resolvemos através existe um mecanismo no ministério do MCTIC que é a portaria 950 que caracteriza aqueles equipamentos de Telecom é uma parte dessa portaria que são projetos inovadores e desenvolvimento com tecnologia desenvolvida no país então aqueles equipamentos eles são susceptíveis de financiamento pela FINEP também com juros subsidiados e com crédito nós estamos financiando de 500 mil reais para cima é um projeto que está sendo muito bem aceito pelas empresas de Telecom já recebemos várias manifestações favoráveis e se esse é um projeto piloto porque ele pode se estender nós estamos nesse momento até estudando esse mesmo projeto para outra área importante no país que é a área de TI que as TICs então fazem o suporte dessa revolução tecnológica que está vindo aí então o Brasil não pode perder mais essa janela importantíssima do desenvolvimento tecnológico que é aproveitar essa onda da revolução tecnológica onde o que a gente vê hoje é uma pontinha do iceberg coisas como Uber que todo mundo conhece já fala AirBnB outras disrupções que estão aparecendo a inteligência artificial entrando fortemente na relação entre os consumidores e as empresas que vendem seus produtos uma área importante que a gente colocou na startup agora que nos surpreendeu que era de Build Information Modeling que é BIM que é na área de engenharia você daqui a pouco você no futuro você vai comprar seus fogões suas coifas seus produtos suas torneiras todas em realidade virtual isso já existe porque todos os projetos de engenharia estão indo para a realidade virtual então essa tecnologia permite isso está entrando fortemente no mundo inteiro então são exemplos de disrupções de cima de disrupções que estão mudando a sociedade e as TICs são o centro e o suporte de todo esse processo então a nossa diretoria está olhando muito para isso as matrizes energéticas quer dizer os sistemas que misturam as diferentes fontes de energia também fazem parte dos nossos temas de apoio na FINEP da minha diretoria em particular a área de transformação mineral que é fundamental nessa revolução que eles dizem que é uma revolução ciberfísica na realidade é transformação mineral aplicada por exemplo as impressoras 3D dependem disso e assim por diante grafeno outro dia eu visitei uma universidade da Unicamp tinha lá um dos maiores químicos do Brasil desenvolvendo um condutor baseado em grafeno era um negócio espetacular em papel era um pedaço de papel o condutor então ele pegou o grafite mostrou uma fórmula balançou e aquilo virou um grafeno condutor de eletricidade e aquilo vai ser lançado no país e nós estamos apoiando esse tipo de projeto são exemplos de inovações que vem da tecnologia às vezes não vem exatamente de um empreendedorismo tecnológico de uma universidade vem de uma ideia e nós estamos trabalhando nesse sentido então a nossa diretoria apoia essencialmente essas áreas estamos no dia a dia aí trabalhando com as empresas apoiando o que é muito importante nós vamos nas empresas as empresas que precisarem de apoio para desenvolver os seus projetos inovadores nós estaremos lá apoiando e dizendo é assim que você entra na FINEP nós temos transparência absoluta nesse processo nós ensinamos as empresas a trazerem seus bons projetos a melhorarem seus projetos de formas que elas aumentem suas chances de poderem operar com a FINEP então são poucas palavras que eu diria e estou à disposição aqui em Brasília ou no Rio de Janeiro em São Paulo em todos os nossos escritórios que nós temos hoje e para frente obrigado mas como vocês viram na apresentação institucional feita pelo Fernando Ribeiro a FINEP possui duas diretorias de inovação por uma questão estratégica a gente atua setorialmente então acaba ficando muito grande para a gente abarcar tudo isso numa diretoria só e a FINEP acabou criando duas diretorias na verdade na diretoria de inovação dois estão as áreas de saúde química agronegócio habitação saneamento mudança climática tecnologias assistivas educação papel e celulose e por aí afora hoje a gente tem duas superintendências na área uma superintendência que cuida da parte de saúde química e outra que cuida da área de sustentabilidade de uma forma geral que é uma área que requer ainda um conjunto grande de desafios porque é uma área sobre o ponto de vista desenvolvimento industrial muito recente muito nova e muito vinculada ao aparelho estatal dessa forma não é fácil trabalhar nessa área porque ela prescinde muito de recursos não reembolsáveis mas a gente está fazendo todo um esforço buscando parceria na área de educação na área de saneamento na área de cidades inteligentes na área de mudança climática para tentar reverter esse processo já na área de saúde química e agronegócio é mais tranquilo e aqui no centro-oeste vocês realmente eu celeiro do Brasil então certamente esse escritório vai estar muito vocacionado ao desenvolvimento do agronegócio a gente está falando em agronegócio alimentos biocombustíveis que são realmente o ponto focal do centro-oeste então é essa expectativa que a gente tem de ampliar em muito os nossos negócios dentro dessa área de agro eu também fico à disposição para todos os esclarecimentos e todas as discussões que oportunamente a gente faça nesse período de dois dias obrigado bem boa tarde a todos nos poucos minutos que disponho eu queria apenas dar uma visão geral da atuação da diretoria de desenvolvimento científico e tecnológico que tem algumas missões importantes a primeira é assegurar que a infraestrutura científica das instituições brasileiras estejam realmente numa posição para e passo com o que existe de melhor no mundo e esse esforço tem sido feito de uma forma muito intensa através sobretudo do fundo setorial de infraestrutura o CT Infra que fez investimentos significativos cerca de 3 bilhões de reais nos últimos 10 anos fazendo com que hoje a gente possa visitar instituições em todo o país e realmente se orgulhar do que vê eu ainda semana passada tive a oportunidade de visitar a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte em Mossoró e entrar no laboratório de microscopia eletrônica na área de materiais e ver equipamentos modernos sendo utilizados em estudo de caracterização de nanopartículas ou do outro lado da rua a Universidade Federal Rural do Semiárido também em Mossoró com o centro de genômica e proteômica modernos voltados para a melhoria da agricultura na região do Semiárido brasileiro isso não é uma exceção quer dizer isso ocorre por todo o país qual é o desafio que a FINEP e o Ministério tem hoje no cenário dessa infraestrutura é primeiro manter o que existe esses equipamentos são equipamentos que requerem uma assistência técnica permanente e isso envolve recursos significativos que as nossas universidades não tem condições no atual cenário econômico de fazê-lo portanto a presença da FINEP nesse momento é muito importante em criar programas que permitam a manutenção desses equipamentos e obviamente atentar para a necessidade de atualização dessa infraestrutura quer dizer cada vez que a gente vai a um congresso internacional e visita as feiras de instrumentos a gente fica realmente ou é surpreendido sempre pelos avanços tecnológicos de maneira crescente com o lançamento de equipamentos potentes equipamentos modernos importantes para que a gente possa responder as questões básicas da ciência utilizada e aplicada em todas as instituições por outro lado também apoiamos a infraestrutura física não é apenas os laboratórios mais de um bilhão de reais foram empregados para a construção de prédios inteiros laboratórios centros de pós-graduação distribuídos por todo o país felizmente a manutenção desses prédios tem sido feita pelas próprias instituições mas há uma grande demanda de novas edificações à medida que os equipamentos vão sofisticando vão exigindo também equipamento e infraestrutura física especializada portanto é um ponto que está no nosso radar mas que nesse momento nós estamos apenas fazendo os levantamentos para um momento oportuno poder apoiar a diretoria científica também apoia projetos institucionais de desenvolvimento tecnológico então grandes instituições como o IMETRO o IPT o INPE todas elas tem recebido o apoio da FINEP tanto para obras como para equipamentos e eu diria que 70% é o cálculo que nós já chegamos da infraestrutura científica de equipamentos em todo o país foi resultado de aplicação dos recursos dos recursos da FINEP por outro lado temos também a responsabilidade de fazer a interface entre o setor da pesquisa básica e mesmo da pesquisa aplicada com o setor empresarial com o setor industrial e é aqui que há grandes dificuldades eu diria que no trabalho com cooperação com as duas diretorias de inovação a gente tem discutido muito isso de como integrar a infraestrutura da pesquisa científica com o que se passa no setor industrial e temos um programa de parques tecnológicos com investimento significativo em parques tecnológicos distribuídos por todo o país precisava mais todo o estado devia ter seu parque tecnológico essa é uma das grandes demandas em todos os lugares que a gente vai ainda semana passada em Belém demandas para parques tecnológicos associados aos centros universitários pelo país afora isso requer aí pelo menos 300, 400 milhões de reais para um programa de fôlego temos um programa em parceria com as fundações de apoio à pesquisa e o CONFAP aí é um grande parceiro os programas de subvenção como o Tecnova é também um programa de grande sucesso de grande demanda todos os estados querem uma nova fase do Tecnova aqueles que não tem querem participar do Tecnova e temos um programa também de apoio a pequenas micro e pequenas empresas operação de crédito descentralizado com boa parte dos estados o InnovaCred que é o o nome do momento vários estados demandando mais recursos de crédito aqui a gente tem mais flexibilidade e aí em cooperação com a diretoria financeira nós estamos expandindo gradualmente esse programa e um exemplo foi a assinatura hoje do acordo de cooperação com a agência de desenvolvimento aqui de Brasília e portanto vamos poder atuar a partir de agora que antes não fazíamos mas ainda temos uma série de estados que não estão cobertos por esse programa e nós vamos fazer o possível para atendê-los isso é uma visão assim bastante rápida e geral do que faz a diretoria de desenvolvimento científico e eu finalizo com as ações internacionais quer dizer o presidente Marcos Sintra tem nos cobrado muito a questão da cooperação internacional e essa cooperação vai estar ocorrendo de duas maneiras uma delas integrando os laboratórios a infraestrutura laboratorial brasileira mais especializada com estruturas semelhantes de outros países nesse momento estamos negociando a cooperação do síncrotron de Campina do CNPEN com o Max que é o síncrotron que fica na Universidade de Lund na Suécia bem como o laboratório espanhol português de nanotecnologia que fica em Braga com o laboratório de nanotecnologia o nacional de nanotecnologia do CNPEN e depois vamos conversar com o nosso secretário Álvaro Prata para ver no Cisnano como podemos integrar a rede Cisnano a operação com o laboratório de Braga eu fico à disposição vou estar aí amanhã hoje e amanhã o dia todo para discutir com as universidades com as instituições de pesquisa esses programas que eu acabei de explicar rapidamente muito obrigado